Hoje eu vou ensinar para vocês como se faz uma super rabiola. Vocês vão precisar de uma tesoura. E vão precisar também de uma sacola. Pode ser qualquer cor. Primeiro, pegue a sacola e dobre a no meio. Depois, dobre-a novamente. Agora, dobre-a mais uma vez. Segure-a pelas pontas. Ajeite tudo certinho. Pegue a tesoura bem amolada e corte a primeira parte de cima. Essa parte não presta. Pode jogar fora. Corte as fitinhas bem fininhas para que a rabiola fique bem bonita. Corte todas do mesmo jeito. Chegando na última, pegue o restante da sacola que sobrou e jogue a fora. E não vai precisar. Agora, junte as fitas e pegue e comece a abrir. Abra todas elas com muito cuidado, porque elas não estouram. Pronto. Agora, agora que está aberta, coloque o seu olho e o braço. Agora, faça isso com todas as fitas até terminar. Se houver alguma que esteja estourada, você guarde-a que depois dá para usar. Feito isso, pegue todas elas. Tire-a do braço, pegue a tesoura e corte todas elas na altura do dedo. Tire-a do braço, pegue a tesoura e corte a tesoura e corte a tesoura e corte outra vez no meio. Feito um total de quatro pedaços de fitas, pegue a linha e dê início à rabiola. Deixe um espaço um pouco maior na frente, para que você possa amarrar a rabiola na cabeça da pipa. Pega o dedo, para fazer o nozinho, faça um laço e puxe por dentro. Pegue a fita, na pontinha da fita, coloque dentro do laço e com o dedo segure a cabeça da fita e puxe. Pronto, está colocada a primeira fita. Use como padrão o seu dedo para determinar a distância das fitas entre uma ou outra. Não coloque muito longe, separadas. Faça isso em todas. Veja a distância. A distância está muito boa. Agora é só prosseguir com o mesmo padrão. A medida que a rabiola for crescendo, vá soltando mais linha. Lembrando que você vai levar em torno de uma hora para poder fazer uma rabiola como essa. Tenha um pouco de paciência, mas vale muito a pena. A rabiola fica muito bonita. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Fui